Obrigado. 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 em né eu tenho que serão aqui você consegue que eu estou muito gostei do que você vai ter uma coisa mais 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 o 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